DC Comics, aplausos! Uma salva de palmas, gente, mais forte! Essa é a parte da diversão que eu falo, o interpretar, o ser o personagem, de nada adianta você fazer uma fantasia muito legal, muito boa, e você chega lá, você não percebeu aquela cara de sombra que acabou de acordar numa segunda-feira, e tipo, poxa, essa pessoa diz, sei lá, eu daí tive um todo engraçado, tá lá o cara não quer fazer nada. Poxa, é muito divertido, é a pessoa, uma criança, de repente, viu seu personagem, caramba, eu sou muito seu fã, cara, me dá um autógrafo aqui, isso é divertido, isso é legal. Então, o pós-player é justamente a mistura da fantasia, da interpretação com as roupas. Isso que o torna tão mágico. Vou continuar aqui. Convido, por favor, agora, a palma para o fã fazendo homenstein de Final Fantasy XIII. Aplausos! 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 Para os cosplayers que vêm aqui ao palco, pode ficar ali mais ou menos onde está aquela folha branca no meio, tá? Para que os giratos possam ver você melhor de perto, certo? Aí a gente consegue ter uma avaliação melhor com isso, ok? Continuando aqui. Chama agora o palco. E fele, fazenda, é, entendeu? Que dizem, tomes também, gente. Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Orelha! Ok, então... Ouvido agora à frente, por favor, Padre Pobles, fazendo o filme de Mirai Vicky. Uma salva de palmas! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Irai Vicky, outra coisa muito bom que eu indico. Resumindo, prefere ser um diário do futuro. Todo mundo pelo celular consegue ver algumas mensagens sobre os trestagens do futuro. E a missão? Matar as outras pessoas que também têm esse diário. Sanguinário, mas muito bom! Um abraço! Chamando, por favor, agora ao palco, o Isaac, fazendo o ex-canologia internacional. Olha aí! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Ok, então, convido agora ao palco a gente fazer um botone de Love Live, uma salva de palmas! Música Aplausos! Até mesmo quando não é memomagem, vocês viram, os caras conseguem fazer um botone meio incrível nas voltas, velho! Gente, vocês sabem aquilo que parece ser mais simples se os caras conseguem fazer um negócio incrível para trazer o personagem para a vida real, isso é muito bacana! Música Continuando então, por favor, eu convido agora ao palco a gente fazer um botão de Love Live, uma salva de palmas! Aplausos! 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 Muito obrigado ao pessoal que está respeitando essa regra, por favor, pode prosseguir com o concurso! Aplausos! Aplausos! Kanepaかな! Aplausos! Ok, então, vou convidar agora ao palco, chinguindo fazendo Harry Potter no filme de Harry Potter! Aplausos! Mas que eu quero Espera só um pouquinho, espera, perdão Eu coloco a deixa de novo Pode falar, pode falar o texto Erro Lindamente Não gente, admito eu Peço perdão Peço perdão, eu posso ver por favor ali E pra mim é tão bonitinho Fica tão difícil de ler Olha, só falta conseguir um compilo Por que eu consigo treinar primeiro Primeiro eu preciso de um compilo Ok, então Agora sim A Gabriela fazendo volta de narrado Não, 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 antes disso ainda gente Espera só um pouquinho Gente, só um pouquinho Tem um erro no meio de folha, só um momento, tá? De novo? Agora sim Agora sim Que ser un merro Enquanto Terra Praca Tratou Praca Turma Erofeio no cu de duas, três vezes, gente, tá feio com o negócio. Tô cogitando com a aposentada. Vamos lá então, agora sim. Por favor, ao palco, a Mariana fazendo Moana, do filme de Moana. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Aí o filme que comoveu, não esperava tanto, mas me comoveu bastante. Ok, então, convido agora para o palco, a Gabriela, a fazer o caldo de Naratsuno Taizai. Aplausos! Pode chegar mais perto ali. Uma salva de palmas, pessoal! Os players, por favor, não precisam ter medo, tá? Pessoal, aqui não pode. Só da medo mesmo. Ok, então, dando motivação. Agora sim, convido ao palco, por favor, a gente vai fazer o Harry Potter, que é um filme de Harry Potter. Aplausos! Uma salva de palmas! Aplausos! Para fechar o Tiago de Ouro, só faltava a Sraki, aí um cego, começar a falar com a cabeça do pessoal. Infelizmente, a tecnologia não chegou a ser conto. Mas não é muito bom. E por favor, não coloque a música do Harry Potter com aquela flauta zoada. Não faz isso não. Aplausos! Ok, convida agora um palco, por favor. Chico, mas eu não vejo o filme da Marvel. Aplausos! Aplausos! Pode mais perto. Calma, calma. O que eu estou lá? Vai para a direita. Agora sim. Uma salva de palmas! Aplausos 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 Convidando agora ao palco, por favor, Helena fazendo um bem-vindo e tic-topes no nosso paraxime! Aplausos Aplausos Assalto de palmas! Explode! Eu não tenho o sangue perfeito, eu já tenho que tirar, mas anime muito bom. E dá uma risada, cada episódio assiste quando zoar, muito bom. Ouvido, por favor, agora ao palco, amanhã, fazendo o time de Chobits. Passalto de palmas! Passalto de palmas, pessoal! Passalto de palmas, pessoal! Eu sei que o japonês é bom, pode falar de palmas, então assistam. Continuando, palmas, pessoal! Salva de palmas, Carol, mandando o Sailor Moon, e o Sailor Moon Crystal, faça salva de palmas! Gente, sério, com mais coisas, aplausos! Não precisava correr, gente. Gente, todo pós-preia tem aqui seus 30 segundos pra ficar descuidando, mostrando pro pessoal. Então, não querem bem tranquilos, não querem ninguém correndo aqui desesperado pra sair do palco. Aqui o palco é de vocês por 30 segundos, então aproveita esse tempo, beleza? Continuando, por favor, convida ao palco o Eduardo. Opa, tá certo, o Eduardo dizendo Harley Quinn, da DC Comics! Aplausos! Gente, pode bater com mais força, aplausos! Aplausos! A salva de palmas! Só não cai, não cai, não cai, não, não, não! Alguém é junto desse prazer e tá mandando um beijo pra final. Gente, sério. Osplay não tem idade, não tem gênero, não tem raça, não tem nada. É pra todo mundo. Só vim produzir e fazer. Convido, por favor, agora o palco a palco, fazendo o Soraka Strike 4. É Ready to living your bridges! cabinets! albo Op. под políticas não auch qua Jogadores de Mediafly, a gente tem dois anos aqui, quem joga LOL ainda? A gente também. Gente, vocês não trabalham ou não? Brincando, brincando. Eu mesmo que não jogo LOL, admito que eu achei muito legal aquele vídeo que fizeram com as novas personagens e a música de K-Pop. Ficou muito show. Admito mesmo que você não joga nada de LOL. Convido, por favor, agora o palco G2, a atual mais de K-Pop do Hero Academy. Cala, pode vir de lado, de outro, cala, não tem pressa. Tá bom, fecha com uma pouca pro pessoal aqui. Uma salva de palmas. Sem pressa, meu povo. Tô falando que vocês passam de vocês. Ouvido, por favor, ao palco, o Filhote, fazendo decote pouco do Hero Academy! Aplausos! A salva de palmas, pessoal! Aplausos! Quero perguntar como funciona o meu trabalho dele É uma coisa muito bacana, pessoal! Chamando agora, por favor, do seu Fly, fazendo medidas de narratio no Tazai. Mais forte, gente! Aplausos! 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 É pra lá, é pra lá, é pra lá, a série de personagens é assim mesmo, a gente te passava de palmas! Ouvido por favor ao palco, o Night Zapa, se não tinha errado, se não tá aí, pode bater com força, pra lá, todos! Ouvido por favor ao palco! Não tenho torto, não tenho torto, não tenho torto. Já é pra lá, mas nada tá aí. Por favor, dê uma salva de palmas! Continua em vez de uma salva de palmas, Daisy! Aplausos, pessoal! Curiosidade, quanto tempo para confeccionar a asa? Três semanas? Todo dia trabalhando! Todo dia trabalhando com o corpo nela! Não? Quatro horas por dia em três semanas! Caramba! Mas é para só para quem sabe também, né? Se eu tirar cinco atrás e fazer alguma coisa, eu vou sair da linha hoje! Aplausos Continuando agora... Chama o corpo por favor, o Ostar, passando o Joker e DC Comics! Opa! O Esparto faltou ali! Ah, tá! Então... Esparto, infelizmente, não veio! Certo! Então, vamos chamar o próximo! Só um pouquinho, parece que faltou mais de uma aqui! Aplausos É realmente uma resistência no Rio! De todas formas, vamos estar na utilidade aqui! Convido, por favor, ao palco, o Gustavo, fazendo o período da Sina Hatsunota! Isso aí! Uma salva de palmas! Aplausos! 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 . Convido agora ao palco, por favor, o Felipe fazendo o camoio de quem clama! Uma salva de palmas! Aplausos 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 Aê! Vindo de um mundo completamente macabro Convido ao palco, o Luke Fazendo lança aqui no jogo Doki Doki Literature Club Aplausos! E uma salva de Palavras! O personagem realmente é assim, todo empurrado, quem vê, olha que fofo, que legal, que bonitinho. Vai jogar o jogo, sem spoiler, cara, e não é todo mundo, você não jogou direito, joga de novo, tenha problemas psicológicos no final do jogo, tô brincando, mas sério, a gente tem que ter uma cabeça forte no chão, mas não quem sabe. É só sobrevendido por todos os fotógrafos, o pessoal que tá aqui na frente, tá, é, no caso, achar uma posição, pelo menos, que não atrapalha muito a visão do público, ou até mesmo se embaixar e tal, mas sair da posição da frente do público, porque tá atrapalhando a visão do pessoal lá na frente. Então assim, ou se posicionar, ou por favor, ficar no local onde o pessoal que não se atrapalha lá, beleza? Porque todo mundo quer me acompanhar, quer os costumes e tal mais, mas tem que achar uma posição melhor pra todo mundo curtir aqui, tá bom? Então tá, vamos dar uma chegade? Convido por favor ao palco da rede, fazendo o comissão da, do jogo Love Live! Uma salva de palmas! Boa! 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 Ok, vamos dar continuidade e vamos dar um palco pra Balu, passando minhas partidas na igreja de League of Legends. Uma salva de palmas! Após os ovos! Deve ser legal os cosplayers, os cosplayers, vocês sabiam, ah, roupa-dia de vocês sabiam. Seguei uma feira, tem essa feira, corta-feira. Beleza, hoje é dia de evento, abre aquele armário cheio de cosplay assim, hoje eu vou te ir bem melhor, essencialmente. Gente, é um trabalho muito bonito, muito legal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Só pra avançar aqui os dados que eu vou errar aqui, vamos lá, o que tava com o número 30 e 31 cancelaram, tá? Então a gente vai te leve com o 32. Beleza? Vou chamar o número 32, e isso, fazer um abraço de Fairy Tail! A pausa! Passava cMac! Passava cMac! Só peço para as pessoas que, quando forem interpretar, tomam cuidado para não se machucar. Se realmente o personagem é desajeitado, foi divertido, só cuida para não se machucar, por favor. Por favor, vejam lá atrás o pessoal do slide de vídeo, se consegue mudar para o 31 e ele acabou de chegar. Não vem, a gente vai deixar para o final daí, beleza? Não, não competitivamente, a gente vai deixar somente no final no final. Não, beleza então, vamos manter a continuação, continuando então. Vamos deixar os meus clientes participarem no final desse vídeo, todos eles participarem, porque senão a gente não tem que voltar agora para ir fazer tudo. Continuando no período 23, tá? Sem problema nenhum. Ok, então, vou convidar aqui agora um palco, por favor, Sari, vou fazendo AKM, 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 AKM! Por favor, uma salva de provas! Uma salva de Guava! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.